Meditações Diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão Tudo bem, meu querido? Estou retornando mais uma vez e hoje eu quero compartilhar ao seu coração aquilo que está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 12, que diz assim Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Querido, eu vejo com muita tristeza algumas religiões declarando que somente eles serão salvos ou que se não seguirem a risca os seus costumes religiosos, ninguém receberá o favor de Deus. Isso é muito triste e vai totalmente contra o que diz a palavra de Deus e o significado real da morte de Cristo na cruz do Calvário. Paulo entendeu muito bem esse significado da entrega de Cristo no madeiro Seu gesto não foi para parecer ou querer se tornar um herói, mas sim para que o favor de Deus, ou seja, a sua graça fosse liberada sobre todos aqueles que creem no Pai e também no Filho. Paulo cita duas classes, os judeus, pessoas religiosas e conhecedoras das Sagradas Escrituras e ele cita também os gentios para deixar claro que a graça de Deus superabundou com a morte de Cristo no Calvário. Gentios era a designação para os não cristãos. Na tradução cristã da Bíblia, a palavra gentio significa o não hebreu. Eram pessoas que pela lei estavam excluídas, mas que pela graça poderiam ser alcançadas pelo favor de Deus. Eu disse poderiam porque Deus, além da graça, nos deu o livre-arbítrio, ou seja, invocá-lo e segui-lo não é impositivo, e sim uma decisão pessoal de cada ser humano, uma decisão de quem quer realmente ser salvo. Existem, então, dois caminhos. Um é continuar sendo gentio, ou seja, não cristão, e outro é ser realmente um cristão. Crer em Deus e em seu Filho Jesus e não ter receio de invocá-los sempre que precisar. Paulo é claro em dizer, Deus é Senhor tanto dos religiosos judeus como dos gentios que recebem seu Filho como único e suficiente Salvador. Ou seja, não tem distinção de placa de igreja, e sim a sinceridade no coração de cada um que busca a Cristo Jesus. Aliás, infelizmente, as doutrinas humanas, algumas denominações religiosas, elas sim têm causado divisão, decepção e até mesmo exclusão de pessoas indo totalmente contra ao sacrifício de Cristo Jesus. Fazendo tal discriminação é como que se estivessem reativando a lei e invalidando a morte do Filho de Deus. Observe o que o próprio Paulo disse a respeito disso em Gálatas 2, versículo 18 e 21. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então, meu querido, se você se sente excluído ou foi excluído por algum dogma religioso, lembre-se dessas palavras do apóstolo Paulo e entenda definitivamente que nenhum ser, por mais religioso que seja por si só, seria capaz de alcançar o favor de Deus e a salvação sem que Cristo tivesse pago com sangue o preço da graça. A graça é para nós que cremos em Cristo Jesus, mas também é para aqueles que ainda estão caminhando em pecado e que ainda tomarão a decisão de invocar o nome santo do Senhor e dos senhores. Para Deus não há diferença. Há amor e perdão para todos por intermédio do nome precioso e poderoso de Cristo Jesus. Invoque-o e você será abençoado ricamente, como muito bem disse o apóstolo Paulo. Eu oro com você. Pai soberano, Deus amado, querido, fiel e bondoso, Tu és o Deus do amor. Tu és aquele, Pai, que abençoa ricamente todos aqueles que invocam o Senhor. Aqueles que já caminham no caminho da verdade da vida, mas também aqueles que estão trilhando o caminho do pecado e que se arrependem invocando o santo nome do Senhor. Pai amado, abençoe cada um dos Teus filhos. Estenda a Tua boa mão sobre aqueles que invocam o Teu nome. Busca um socorro no Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido, eu vou encerrando por aqui. E se o Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores permitir, eu estarei de volta com você numa próxima ocasião. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família. Você ouviu o devocional Palavra de Deus. Meditações diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão.